Olá estudantes maristas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elayne Amorim e estou aqui hoje nesta quinta-feira de 11 de março de 2021 para a gente falar um pouquinho sobre as borboletas. E falando nisso, quem aí sabe alguma música que fale de borboletas? Vamos pensar um pouquinho? Hum, lembrei de um e eu acho que você sabe. Quer ver? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. De novo? Pessoal, hoje eu não vim aqui só para cantar a música de borboletinha para vocês, não. Hoje eu vim aqui para declamar um poema de Vinícius de Moraes que fala de borboletas. É isso mesmo. Preste atenção. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Ui, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então. Oh, que escuridão! Gostaram desse poema? Vocês viram as borboletas voando por aqui? Eu vi, adorei. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço da professora Elaine. Tchau, 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 tchau.